Pessoal, estamos mais uma vez aqui, eu e o JP, João Paulo Fontoura, nosso setorista interino do Grêmio, né? Interino, interino do Grêmio, até o próximo dia. O novo reforço está passando por testes. Para comentar o jogo do Inter, nessa terça-feira, também conhecido como ontem, né? A vitória do Inter sobre o Metropolitano por 1x0, como ela aconteceu. E também dar uma projetada, falar sobre um pouquinho do que aconteceu nas últimas horas aqui no futebol do Rio Grande do Sul, mais especificamente no Inter e no Grêmio. Começando pelo que, JP? Pelo Inter, né? Pelo Inter. Um assunto mais latente, digamos assim, né? É. Bom, o Inter jogou ontem, venceu com um gol no finalzinho, aos 45 minutos do segundo tempo. Um gol do Alemão, que entrou no segundo tempo, recebeu um passe do Luka, que também tinha entrado, né? O Manu colocou dois centro-avantes, enfim, mudou bastante o time, em busca da vitória. O Inter, ele não teve uma boa apresentação, mas ele poderia ter um jogo muito mais tranquilo. Ele perdeu, desperdiçou várias chances ao longo do jogo, né? Teve duas bolas na trave, uma no primeiro tempo do Wanderson, uma no segundo do Depena. Teve gol anulado, enfim. Teve muitos lances dentro da área. Podia ter feito, se fizesse um gol no primeiro tempo, como o próprio Manu disse na entrevista coletiva dele, se fizesse um gol ainda no primeiro tempo, poderia ter consolidado aí uma vitória bem mais tranquila e com placar elástico, talvez até com um saldinho de gols aí que pudesse levar como vantagem. Não deu, acontece, é do futebol, mas fica evidente que o Inter continua buscando o melhor rendimento, né? Apesar de o Manu ter razão quando ele fala que, pelo que se apresentou, pelo que as duas equipes apresentaram durante o jogo, o Inter poderia ter um resultado melhor, isso mais tem a ver com a fragilidade do Metropolitanos do que com a qualidade do Inter, né? Então, o Inter ainda busca, ainda almeja melhores resultados, aliás, melhores atuações, né? Um conjunto melhor. E ainda não conseguiu nessa temporada. Esse é o grande desafio do Manu, ele está ganhando algumas peças novas. Ontem, por exemplo, entrou o Campanharo, que mostrou alguma coisa, embora a amostragem seja muito prejudicada, porque o Metropolitanos não atacou, né? Não atacou. Principalmente no segundo tempo. No segundo tempo não passou do meio de campo. Principalmente no segundo tempo e foi quando o Campanharo entrou, né? Sendo que ele é o primeiro volante. Isso, isso. O que eu achei, assim, Fabrício, também do pós-jogo, eu sempre gosto de ouvir a manifestação do treinador, da dupla Grenal, né? Por óbvio, que a gente tem a obrigação de ver. Mas eu ouvi também a entrevista do técnico do Metropolitanos. E acho que os dois foram quase totalmente realistas, mas, assim, a gente tem que separar um pouco daquilo que pode ser dito para fora, né? E aquilo que se preserva para não atingir ninguém dentro do seu próprio vestiário. E economia interna. É, economia interna. Não é fácil o treinador dar entrevista, assim, porque às vezes ele tem que dizer algo que contraria a sua própria convicção em prol da proteção do grupo, né? Nem estou dizendo que foi o que aconteceu ontem. Mas eu vejo, assim, eu vi o Mano falando que, do outro lado, teve o técnico do Metropolitanos, perdão, dizendo que o time resistiu. Eu acho que não houve uma resistência. Acho que houve uma quase que completa ineficácia ofensiva do Inter, a exceção feita pelo gol. Porque o Inter, embora tenha tido chances, pela fragilidade, pela maneira como se comportou o time adversário, o time venezuelano é de uma ingenuidade franciscana. Não foi um time que marcou pressão. O Inter vinha com os primeiros... Quando o Inter saiu com a bola do goleiro... O Anderson e o Pedrinho jogaram o livro o tempo inteiro. E recebiam a bola no ataque. Depois de um, dois toques, assim, sem passar por ninguém, né? Para não ser um passe direto do goleiro, digamos, até o Wanders. Era do Wanders para um zagueiro, para um lateral, para um volante. Às vezes nem passava pelo Alan Patrick. E até não comentei contigo na hora, na redação, mas me chamou a atenção que o Alan Patrick, que talvez seja um dos jogadores que mais tem atuado no Inter, talvez se tivesse enconectado uma marcação... Se o Inter tivesse recebido uma marcação mais forte, eu não sei se ele teria aguentado todo o tempo. Eu acho que a presença dele até o final indica muito mais a fragilidade da marcação e da necessidade de tê-lo em campo. Ele não tem substituto no Inter. E não é substituído nunca, né? Se pegar os últimos jogos, ele não... O que mostra que o Inter não está conseguindo criar uma situação para deixar o jogo encaminhado, para que o Manu possa abrir mão dele eventualmente. Com certeza, se o Inter constrói um resultado e o jogo fica mais tranquilo, o Alan Patrick tem um dos primeiros a sair. E nitidamente, o jogo demonstrou já a partir dos 20 minutos do primeiro tempo que já foi um jogo que consumiu emocionalmente o time. E o Alan Patrick não ficou alheio a isso. Mas, para a sorte do Inter, fisicamente, sobrou, porque não precisou competir. O Inter ganhou... Verdade seja dita que o Inter insistiu, mas insistiu diante de alguém que não resistia. Exatamente. Era muito frágil. Era muito frágil. E os primeiros minutos do jogo deu para ver que... Por isso que ficou uma certa frustração por um resultado não ter sido tão elástico. Não ter sido por mais saldo, mas foi fundamental, para a freza dos números e do grupo, fundamental a vitória. Talvez se lamente no futuro o saldo. Talvez. Não, o resultado... Se o Inter não ganha ontem... O resultado de ontem, Fabrício, é aquele resultado que respinga em outros tantos. Respinga no jogo, talvez, não nos resultados seguintes, mas nos ambientes. Mas se não ganha... Esse jogo do Flamengo, domingo, já é... O do Flamengo e o próprio. E o próximo da Libertadores também, que é contra o Nacional. Contra o Nacional no Beira-Rio. Imaginemos. Não, aí... Por mais que o Inter vá bem, elimina o CSA na Copa do Brasil, vai bem contra o Flamengo, esse resultado hipotético, a gente está falando aqui de empate, seria relembrado assim que começasse o Internacional na próxima rodada. O que você achou da entrevista do Mano quando ele levou os números para a entrevista? É, comentei contigo isso na redação, né, Fabrício? Não era para ter revelado. Não, não tem para tanto. A torcida gosta dos bastidores. Os bastidores da nossa questão. Parece que a gente combinou, na verdade. A gente não combinou, eu quis pegar o JP no contrapé, mas... Eu acho assim, Fabrício... Lembrando que o JP foi assessor de imprensas do Grêmio durante 10 anos e conhece os meandros do vestiário. Um pouco assim de como são pensadas e até conduzidas as entrevistas, né? Embora o cenário atual, eu diria para a gente... Seja diferente. Seja um pouco diferente em função dos influenciadores e... O que demonstra mais uma coisa. Nós estamos ficando velho. Inclusive a barba aqui está percebendo antes também. Está bem, está bem. Cara, eu acho assim, Fabrício, que quando um treinador... Até me surpreendeu, porque o Mano é um cara muito cascudo, muito experiente. Quando ele lança a mão de muitos números para explicar algo que é meu juiz, cara, Todo mundo viu? Todo mundo viu o contrário. Ele pegou os números a seu favor, mas para mim é uma sinalização pequena, porque eu acho que o Mano não tem esse perfil de insegurança. O Mano falou assim, falou do posse de bola, que foi quase 70% a 30%, falou dos chutes a gol, que foram 20% a 3%, falou dos escanteios, acho que foram esses três números que ele apresentou, que demonstram uma superioridade em tese do Inter. Essa superioridade tinha que ter sido de outra maneira, não precisava estar nos números. Podia estar naquele outro número. Gol, né? 3, 4, 0, e uma teoria... Se o Mano estiveram nos assistindo, será que ele apresentaria... Você está esperando a nossa contabilidade? Ele está tendo uma teoria de que o C, ao contrário de que todo mundo entregue, é o que mais existe no futebol. Será que o Mano apresentaria os números... Se o Inter tivesse ganho de 4 a 0, os números seriam iguais, correto? Correto. O número diferente seria do placar. Só do placar. Só do placar. Será que ele apresentaria os números? Ou talvez não, que daí o Inter não ia apertar tanto, né? Faz 2 a 2, 3 a 0, encararar de correr, né? É, para de correr, né? Mas, enfim... O próprio Mano ia trocar algumas peças ali para poupar, enfim... Eu entendo também o Mano, porque a gente tem que fazer o meia-culpa, né? A gente da imprensa também usa, quando melhor acha, os números para questionar algum profissional, né? Então, era o momento do Mano. Eu só tenho a pretensão de se identificar um mínimo de insegurança. Porque tu não precisa dos números para explicar uma vitória contra um time da Venezuela que estava debutando fora de casa na Libertadores, né? Foi. Foi o segundo jogo do Metropolitanos na Libertadores. Ele perdeu na história fora de casa. E, nesse momento, ele tem 0% de aproveitamento. Porque ele perdeu para o Nacional na primeira rodada e perdeu para o Inter ontem. Então, nos dois jogos que ele tem na história da Libertadores, o Metropolitanos ainda não conseguiu nenhum ponto. Esse é o resumo da trajetória. É. É, é. E o jogo lá na Venezuela não dá para imaginar nada muito diferente do que foi no Beragia. Vai ser uma viagem bastante. Uma viagem longa, enfim, um gramado. Não sei como é que vai estar. Não vai ter ambiente de pressão. Não vai ter porque o time não tem torcida, né? Não tem, não tem. Ontem não tinha ninguém do... É bem raro de acontecer... Não ter nenhum torcedor do clube, do time adversário. E ontem no Beragia não tinha nenhum vivente com a camisa do Metropolitanos. É raro mesmo. Eu não recordo disso acontecer nem em Grêmio, nem em Inter. Exatamente. Não tem nenhum apresentador. O que foi da camisa do Metropolitanos? Que é de gosto bem duvidoso. Bem duvidoso. Parece aquelas peladas de fim de ano da firma, né? É. Não gostei. Assim como não gostam da firma, já que um mano talvez esteja nos ouvindo, vai que o pessoal da Comebol também esteja. Eu defendia isso quando eu estava trabalhando no Grêmio. É constrangedor para um clube, como foi o Metropolitanos ontem, colocar dois profissionais, no caso o seu treinador e um jogador destacado, por obrigatoriedade do regulamento, para conceder entrevista. Sim, que não tinha nenhum profissional de imprensa da Venezuela ainda. E aí constrangem os nossos colegas a fazerem perguntas forçadas para não constranger ainda mais a pessoa que está ali. Então, assim, o pessoal da Comebol, vamos dar uma olhadinha um pouco mais. Mas será que o pessoal da Venezuela não usou as perguntas que os nossos jornalistas aqui fizeram? Com certeza usaram, assim como as emissoras aqui colocaram no ar as perguntas, mas eu acho que é constrangedor. É um pouco. É desnecessário. É, pelo menos alguém perguntou, né? Mais constrangedor seria se ninguém perguntasse. É verdade. A gente vai falar sobre o Grêmio ou vamos... Posso falar um drop rapidinho, de 8h pela manhã, no CT Luiz Carvalho, para conversar com... Ah, eu vi uma foto no sistema, estou conversando com um rapaz. É, o Cristaldo, o meia argentino. Gostei bastante da conversa com ele. Estará amanhã nas páginas e também no site do Correio do Povo. No site, uma entrevista mais completa? Não, uma entrevista de igual volume. E o cara é muito tranquilo. Gostei de conhecer ele. Como os jogadores dão poucas entrevistas, a gente conhece pouco, né? O cara é muito tranquilo, está no chão, com a família toda residindo já em Porto Alegre, adaptado. E gostei que ele... É bom jogador, né? Que ele falou assim... Baita contratação. Eu tinha visto uma manifestação dele na festa do título do Campeonato Gaúcho e ele foi o único que falou, é a hora de ter los pies en la tierra. Pezinho no chão. Ele falou, o campeonato é muito difícil. Parece uma letra da Shakira. É, ele falou, é a hora de ter o pé no chão. Gostei da postura dele. O cara falou, é muito difícil a Copa do Brasil e é muito difícil o Campeonato Brasileiro para o Grêmio. Gostei. Interessante. Então é isso, pessoal. Domingo Inter enfrenta às 11 horas. Atenção para o horário. A direção espera 35 mil pessoas. Ah, vai dar mais. É, eu não sei. Eu gosto muito desse horário. Gosto de trabalhar e gosto. Se eu fosse torcedor, gostaria também de ir, porque daí vai para casa, fazer aquele churrasquinho, tomar uma coisinha e tal. Eu gosto muito desse horário. Tanto para trabalhar, como para, se fosse torcedor, ir no estádio como torcedor. E sábado? Nove da noite, embalos de sábado à noite, independência. Esse já não aprova. Esse já não aprova. Sob nenhuma das circunstâncias. Nem como torcedor e nem como profissional. Porque, olha, é duro. Chegar em casa meia-noite no sábado. Não tem esposa que aguente, cara. Mas falaremos mais desses dois confrontos na próxima edição do nosso programa, na sexta-feira. Confere. Ou em edição extraordinária. Porque devido ao aumento substancial dos nossos teleouvintes e telespectadores, a direção está já negociando um contrato novo com a gente para a gente ter novas aparições. Vamos ver o que acontece aí. Então, nos aguarda. Não esquece do joinha, o like e se inscreva no canal do Correio do Povo. Fuma os quantos? Quantos milhões? Quatro milhões de... Ah, são muitos. Vamos seguir. Até a próxima.